e como todos os transportes. Temos um grande problema que é combustível. Em seis anos passou para a dobra. Digamos assim, o nosso grande problema é os combustíveis. Na forma de mostrar, nós não conseguimos fazer fácil. N muitos setores, há subsídios, há ajudas, nós não tivemos, nem temos. Olhamos para a Espanha, tem combustíveis muito mais baratos do que o nosso. Empresas nossas vão testar a Espanha. E nós continuamos com este problema. Onde é que chega a nossa vez? A nossa vez, a todos os transportes em si. Se os transportes, como os combustíveis desta forma, tudo vai encarecer. Que o país que está, não sei para onde é que ele vai caminhar. A carruagem, provavelmente, já não leva de maquinista. Vamos cair. Está-se a rir sobre isto, mas é a realidade. Mas eu entendo a sua reação. Eu entendo a sua reação. Como, de facto, o táxi transporta a sociedade que temos.